Há um mês, a casa do Rômulo era invadida pela água da chuva. A enxurrada foi tão forte e rápida que ele quase não conseguiu escapar. As imagens, mostradas em primeira mão na Record TV Goiás, ganharam o país. Em pouco tempo, muita gente já sabia o que tinha acontecido com o Rômulo. Eu não imaginava não, eu queria que passasse só nenhum canal, só para ficar documentado, né? Mas, como a internet é muito forte, no instantinho, várias pessoas viram e viralizou o vídeo. A casa fica no residencial Morumbi, em Anápolis. De acordo com o Rômulo, a chuva só agravou o problema do solo, que teria sido causado pelo vizinho. Nós estamos encaminhando o processo, nós estamos todo documentado. O engenheiro veio e fez o laudo, já foi comprovado que a intervenção indevida teve participação muito grande. A área foi condenada, toda a estrutura, então teve que remover o telhado, o madeiramento. Ao remover o telhado, lascou, vigota, quebrou, então vai ter que precisar de novo madeiramento, telha também. Aí refez toda a estrutura, agora fez uma estrutura mais forte ainda. A água que invadiu a casa levou pertences, móveis, muita coisa. E ainda deixou um trauma nos primeiros dias depois do incidente. Eu podia nem ver uma nuvem mais escura, que eu já ficava com medo, caiu uma gota no meu braço, eu já assustava, já parava com a moto. Mas nessas últimas semanas eu melhorei, ontem mesmo eu andei de barra de chuva tranquilo. O prejuízo ainda segue sendo calculado. A estimativa é que até agora chegou a cerca de 100 mil reais. Rômulo conta que está endividado nos cartões de crédito até junho do ano que vem. Com a repercussão do caso, muita gente se sensibilizou e resolveu ajudar. Já vai completar 30 dias, nós fizemos o orçamento, fomos somando tudo. E cada dia o prejuízo tem aumentado, porque a água entra por dentro das coisas e começa a destruir aos poucos. Então já passou de 100 mil reais documentado. Aos poucos o quintal vai sendo reformado. Com a força do Rômulo e a ajuda de muita gente, as obras seguem sem data para terminar. O caminho ainda é longo, por isso uma vaquinha virtual foi criada para ajudar com as despesas. Se alguém tiver a intenção de ajudar, pode ajudar, porque toda ajuda é bem-vinda.